Eu acho que é legal, tipo, eu sei que tem muitos treinos, muita evolução nos treinos, mas eu acho que é legal hoje colocar um clássico no bíceps, começar com rosca direta, que é um dos treinos clássicos, livre, que existe bastante força também, equilíbrio, né? Praticamente você contrai seu corpo todo pra manter estável e mandar aqui a execução corretamente. Vamos tentar ir até onde for, no limite, mano, já que é pra explodir o bíceps, vamos explodir o bíceps. Eu ia dar uma barrinha aqui, isso aqui acho que é boa. Uma barrinha aqui, a galera fala, pô, mas aí você vai treinar o bíceps pra caramba, e coloca 10 quilos cada lado que vai treinado. Pera aí, vamos, tem que passar pro outro lado lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai ter que rodar 10 quilos, já vou rodar 10 quilos dessa barra aqui, mano. A meta agora é a gente fazer só aquecimento. Por que aquecimento? Tá muito lesão, né, mano? Não adianta você colocar um absurdo de carga e fazer merda, não adianta. É lógico que aquecimento é compatível a cada pessoa, né? Eu coloquei 10 quilos aqui, mas se 10 quilos estiver muito pesado pra você, faz com 5. Se 5 estiver muito pesado, faz com a barra só. Mas aqueça, porque aquecer é fundamental, cara. É como se fosse um aviso pras articulações, né? Se 5 estiver muito pesado, faz com a barra só. Já avisou o corpo que vai ter treino. Sempre bom avisar. Ou seja, avisou a articulação, avisou a musculatura. Porque eu vejo muitas vezes a galera colocar peso absurdo. Às vezes até é uma carga que ele aguenta fazer. Mas já iniciar com carga. E isso, às vezes, é um erro muito grande. Um erro que provoca lesão. Que provoca, às vezes, uma fadiga muscular extrema. E acaba estragando o treino dele. Porque provavelmente ele não vai conseguir manter aquela intensidade. E eu tô fazendo o que aqui? Tirando isso aqui da barra, velho? Puta que barra, mano. Tá treino bateu, Pé, Lach. Tô ficando, hein, velho? Mano, eu sou charão, Pé, velho. Vamos lá. Vamos aumentar o peso? Vamos aumentar o peso agora. A gente aqueceu? Vamos aumentar. Eu tô procurando a linda. Eu tô meio perdido, né? Você sabe que faz tempo que eu não colo aqui, né? Aí eu fico meio perdido. É, achamos aqui, ó. A gente vai deixar aqui pronto. Vamos lá, vamos lá. Agora começou a ficar mais cedo. Mano, o intuito vai tentar pelo menos um mínimo. 10 repetições. Porque não vai adiantar colocar uma carga dessa e fazer 5, 4 repetições. Mas você não chega nem na intensidade que deveria chegar. E acaba não chegando no resultado que precisa chegar, tá vendo? Olha, esticou. Nada de meio bíceps. Além desse exercício, dá pra você associar mais um exercício unilateral. Já que você extraiu bastante de exercício livre, aí por que não você associar agora um exercício numa máquina articulada. Mas naquela máquina que você não rouba, mas nem ferrando, rapaz. Se liga só. Esse aparelho é muito bom, porque ele permite você a execução do movimento sem nenhum tipo de apoio. Ou seja, ele isola totalmente sua musculatura. Então vamos andar aqui, ó, unilateral. E aí, ó, tá leve, hein, tá leve. Não tá muito bom ainda não. Vamos ver aqui. A importância da execução é muito grande, cara. É uma coisa muito essencial no treino. Porque contrair. Tô sentindo a musculatura. Tô me concentrando totalmente nela. Voltei. Contrair. Muitas vezes a gente vai fazer com uma carga que não tá apto. E aí volta cansado. Ou seja, volta deixando que a carga controle o seu movimento. Mas é o seu movimento que tem que controlar a carga. Isso é essencial pra resultado. Muitas vezes a gente vai fazer com uma carga que não 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 vai fazer com uma carga Essa é a importância do treino Eu gosto de falar bem popular, bem simples Porque fica mais fácil da galera absorver Às vezes você pode falar de forma muito científica e técnica E a galera não entende perfeitamente Não porque ele não sabe Mas se você está aprendendo algo novo Se você está adquirindo um conhecimento Falar de forma simples e popular É muito mais fácil para a galera entender Então é importante que você controle a carga E não a carga controle o seu movimento Toda vez que você for treinar e pegar uma carga Se você perceber Por mais força que você esteja exercendo sobre o peso Que a carga Ela está controlando o seu movimento E não o seu movimento controlando a carga Reduz o peso Diminui o peso E faz corretamente Caralho, o maluco é brabo Porra Vamos ver esse braço aqui O outro braço está bom Não está muito peso Só um minuto Não adianta pegar um peso absurdo E fazer errado Primeira meta para ter resultado É respeitar os nossos limites 16 Perfeito 16 quilos para mim dá Então já teve várias variações de bíceps Livres Composto com articulado É bom associar É bom investir no livre E articulado também Não somente articulado Porque querendo ou não Os exercícios livres exigem muito mais força Muito mais equilíbrio E muito mais foco E é bom desenvolver isso Já inicialmente no começo dos seus treinos Vamos lá Já que teve tudo isso Por que não agora associar A rosca invertida E o treino de antebraço Junto em uma bissérie Porque a gente treina muito bíceps E muitas vezes se esquece Da região do antebraço Que também compõe o braço E é necessário Porque é a base Que realiza todo o movimento Então aqui tem que estar forte Aqui também tem que estar forte Então Simples O legal de você pegar a barra Quando você for fazer a rosca invertida Em vez de travar com o dedão Segurar só com o dedo Aqui ó E os dedões livres Porque aí você utiliza muito mais o punho Muito mais o punho E a musculatura do antebraço Você não tem a noção Quando você deixa de utilizar o polegar Para travar a barra E fazer a rosca invertida Você faz uma força incrível Com a musculatura do antebraço E aí junto Para ficar completo o seu treino Você pode estar mandando Aqui ó Simples Treino clássico E funciona muito bem Porque treinar bíscos Não é somente A parte superior do braço Mas as fiores também Porque compõe Toda a sua musculatura E são os auxiliares do treino Como é que você faria o treino Tendo muito bíscos E não tendo auxiliar Que compõe o seu treino E aí E aí E aí E aí E aí Galera, espero que vocês tenham gostado do treino É simples É o básico Mas que funciona muito bem Não esqueça de deixar seu like De se inscrever no canal Deixar seus comentários, seus elogios, suas críticas Toda opinião é válida Todos nós temos o direito de opinar Enfim A meta é arregaçar, crescer Treina pra ficar monstro Forte abraço Tamo junto E só gratidão pros demais Pra todo mundo